Na geladeira de Neide Fernandes não há carne nem vegetais, mas há cerca de 20 ovos, a proteína animal mais barata que ela pode pagar. A ex-caixa de 60 anos mora com marido e dois netos adolescentes em um minúsculo apartamento de um quarto em uma ocupação no Rio de Janeiro. Feijão e arroz sempre tem um ovinho, entendeu? Às vezes uma carne de segunda, porque de primeira a gente não pode comprar porque está muito caro, entendeu? A família de Neide está entre os 40 milhões de brasileiros que enfrentam o que as Nações Unidas chamam de insegurança alimentar. A fome ainda assombra o Brasil, a maior economia da América Latina, mesmo que os esforços para detê-la tenham aumentado. A questão pode parecer paradoxal para uma potência agrícola, mas o lado lucrativo do setor no Brasil são as exportações de soja e açúcar, e não alimentos básicos como feijão e arroz. O presidente de esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, fez da luta contra a fome uma peça central de seu mandato, e o progresso que ele fez vai impulsionar na segunda-feira a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, na cúpula do G20 no Rio. De certa forma, o Lula, nos dois primeiros anos de governo, investiu bastante na área social, mas não está claro de que a gente vai ter recursos para manter ou mesmo para expandir esses investimentos sociais. Em seus dois primeiros mandatos, os ambiciosos programas sociais de Lula tiraram milhões de pessoas da pobreza. Atualmente, o Bolsa Família beneficia cerca de 20 milhões de famílias em todo o Brasil, com R$ 600 por mês. Mas as iniciativas ainda são insuficientes. A gente tem, quando você pega a fome e bota um rosto dessa fome, se fosse pegar uma pessoa que pudesse identificar, é uma mulher preta, mãe de filhos de até 6 anos de idade, 6 a 10 anos de idade. De acordo com o relatório da ONU sobre o estado da segurança alimentar e nutrição no mundo, o número de brasileiros sofrendo de insegurança alimentar moderada, a grave, caiu de R$ 70,3 milhões para menos de R$ 40 milhões entre 2020 e 2022. Mas o Brasil está lutando com os custos dos programas sociais. Ao contrário de seus dois primeiros mandatos, quando um boom de recursos encheu os cofres do Estado, Lula hoje se depara com pressões orçamentárias que ele tem que conciliar com sua ambição de liderar a luta contra a fome.